O que é a melhoria da qualidade? Isto tem alguma ligação também ao facto de muitos países terem começado a autorizar os mercados como instrumentos de política pública, como instrumentos de regulação. Como só na Inglaterra, o Mario Tatcha, quando utilizou a figura quase-mercado para induzir a competição entre os serviços públicos, portanto aumentar a sua eficiência. Simplesmente, quando existe um mercado, é necessário haver informação. Portanto, os sistemas de qualidade têm se transformado também um bocado nos fornecedores de informação para que os clientes ou os alunos possam mais ou menos decisões. Portanto, é uma questão de informação aos consumidores. Isto é particularmente importante no caso do ensino superior, porque o ensino superior tem três características simultâneas que tornam a informação importante. Por um lado, é chamado de um bem de experiência, ou seja, quando compro um computador ou um caro eu posso experimentá-lo antes, portanto eu sei mais ou menos o que é que eu vou comprar. O ensino superior não, é só quando o aluno está lá dentro e começa a consumir o ensino superior é quando é que se meteu. Começa a meter os professores, o ambiente de estudo, a biblioteca, etc. Portanto, isso significa que é algo que só, depois de lá estar dentro, é que se percebe bem aquilo que o aluno se meteu. A segunda questão é que se trata de uma compra pouco frequente, portanto, para usar a linguagem económica, ou seja, eu quando compro batatas ou camisas ou o que que seja, eu compro frequentemente, portanto, eu posso usar esse conhecimento do mercado para alterar as minhas decisões. Se correu mal ou se merecer, me forneceu mal ou é bom o merecer do lado, parte de problema nenhum. Não é a mesma coisa no ensino superior, portanto, nós normalmente tiramos um curso durante a nossa vida e se calhar não tiramos uma segunda licenciatura com toda essa possibilidade. E a terceira questão é que sair é caro. Portanto, se eu mudar de mercieiro não me custa nada, estar dentro de um determinado curso e depois tentar mudar para outro curso ou para outra instituição é caro. Portanto, o facto de haver estas três condições, portanto, bem de experiência, compra pouco frequente e dificuldade de custo de sair, leva a que a informação seja importante. Portanto, isto tem colocado uma certa pressão sobre sistemas de qualidade para, essencialmente, prestarem informação sobre a qualidade das instituições e dos seus planos de chuva. Portanto, houve aqui uma mudança clara de uma ideia de melhoria de qualidade, uma ideia de prestação de contas, assim como houve também uma mudança clara dos sistemas que baseavam na avaliação para os sistemas baseados na acreditação. Bom, isto está ligado a outras questões com a emergência da nova gestão pública. A União Public Management teve uma influência clara na perda de confiança nas instituições. O próprio processo de Bolonha acabou depois por enverdar por um sistema também da avaliação da qualidade no meio ambiente a nível europeu e, por outro lado, e por outro lado, porque o que neste momento está em curso na comunidade, que é a criação de um sistema de classificação das universidades, que é o chamado Projeto IUMAR, ligado depois a um projeto de ranking, vai contribuir para a certificação dos sistemas de ensino superior. Ah, porquê não? Tem aqui uma figura, mas não lhe mostra. Uma figura... Eu queria passar agora para cima do ensino superior português, mas pelos vistos o software incompatível e o que tinha que ir era o crescimento do número de alunos no ensino superior português. Bom, é fácil, posso dizer isso em duas palavras. A taxa de participação era da ordem dos 5, 6% em 74, passou para mais de 55% em termos... 50% em termos de participação bruta nos anos 90, no fim dos anos 90, 2000. Portanto, passou qualquer coisa de 48 mil alunos para 400 mil alunos. Portanto, uma evolução muito rápida do sistema de ensino superior. O contexto foi que esta evolução muito rápida do sistema de ensino superior não foi acompanhada dos necessários cuidados em termos de qualidade. E, particularmente, nos anos 80, houve uma fase em que o Governo aprovava todas as propostas que passavam. Eu tenho aqui alguns exemplos. São dos Baixos de Ministros. Acho que o melhor é o último de todos. O último de todas a ética é autorizar o funcionamento de uma instituição de ensino superior, em que o Governo do Campo de Marca da Pátria, 67, segundo direito. Ele ensinou a curso superior na Engenharia de Sistemas de Decisionais de 210 alunos, em Engenharia de Informática do Centro de Segurança. Portanto, houve uma fase em que, de facto, o crescimento foi absolutamente desregulado. E, portanto, tudo o que era proposto era aprovado. Houve também alguns casos de ação comercial europeu, mas o que acontece é que, de facto, houve algo de olhar demasiado para a quantidade e olhar pouco para a qualidade. da universidade. No início da expansão, houve aquela questão do Ministro Roberto Carneiro, que quis aumentar o número de candidatos e, para isso, acabou com a nota mínima de entrada na universidade. Podia haver um aluno com zero em física, que estava no curso de física, desde que houve vaga. E, portanto, isto criou, de repente, uma enorme sobrecarga sobre as instituições de ensino superior e permitiu, portanto, facilitar o alargamento do ensino privado. Houve, de facto, um aumento enorme da procura que não podia ser resolvido só em termos de saúde. Essa política acabou por ser alterada depois, no final da década de 90, quando a taxa de participação bruta já estava acima dos 50% e, de novo, começou a haver algumas preocupações com qualidade. Aí, de novo, lentamente voltou-se a reintroduzir a nota mínima. Lentamente, começa-se agora também a alterar as condições de definição das disciplinas em determinadas áreas. Por exemplo, a necessidade da matemática para a engenharia, etc. Houve, claramente, uma fase enorme de expansão em que, relativamente com a qualidade e com a qualidade, e depois, lentamente, as pessoas começaram-se a perceber que, se calhar, o problema da qualidade está completamente resolvido e haveria que olhar um bocado para a qualidade. Agora, infelizmente, não consigo mostrar todas as tabelas. Como é que foi criada a nova agência? O que acontece é o seguinte, é que, em termos de processo de Bolonha e em termos de decisões a nível europeu, os ministros aprovaram uma coisa chamada de standards and guidelines, portanto, as normas dos sistemas de avaliação europeu. E, portanto, uma agência para ser reconhecida a nível europeu tem de obedecer, pelo menos, substancialmente, ao que está nos standards and guidelines. E um dos critérios que está nos standards and guidelines é a independência da agência avaliadora, quer em relação às instituições, quer em relação ao governo. Portanto, esta independência da agência, em relação às instituições, foi o que basicamente eliminou o CNAVs. Por no caso do CNAVs, as entidades que faziam a avaliação, por exemplo, a FUC, por no caso das universidades, eram, claramente, entidades que estavam ligadas às universidades. Como é que é garantida uma fundação de natureza privada? Portanto, tenho um bordo de ultracetismo, o bordo de ultracetismo, no meio do Conselho de Administração, por um período de quatro anos, renovável. E durante este período de quatro anos, é impossível remover os administradores. A não ser que morram, ou, por exemplo, a igreja da mãe, mais ou menos. E, portanto, o que significa é que as decisões que forem tomadas, as decisões que forem tomadas pelo Conselho de Administração, não pelas comissões de avaliação, não podem ser alteradas pelo governo. E, portanto, se a agência disser que não há um determinado curso, não há nenhuma forma, a nível ministerial, se alterar esta decisão. E também não há forma de permitir-nos avaliar o Conselho de Administração, porque isto não está previsto na legislação. depois, existe um Conselho Consultivo. Há uma representação da FEMPROF do Conselho Consultivo. Há uma representação do grupo de CISP, dos alunos, do setor privado, das ordens profissionais, etc. Nós criámos também um Conselho Científico. O Conselho Científico tem seis personalidades, que são perigos internacionais em matéria de Política e de Ensino Superior. O Conselho de Administração pode ser acreditado ou não em determinado curso. Cabe ainda um apelo para um Conselho de Revisão. O Conselho de Revisão é constituído por cinco pessoas. É presidido por um antigo presidente do Supremo Tribunal Administrativo. Portanto, temos a certeza de que, enfim, não há uma habilidade submetida. Depois, há dois professores, um do representador universitário e outro do Politécnico. E há dois peritos estrangeiros. Um que é o presidente da agência irlandesa e o outro que é um representante da Universidade da Universidade Socialista. Portanto, é ainda possível, das decisões do Conselho de Administração, haver um apelo para este Conselho de Revisão que verifica se os processos foram ou não, enfim, corretamente efetuados ou se há matéria para a revisão. O financiamento está estabelecido depois de um financiamento inicial na instalação. Não haverá mais financiamento do lado do Estado e, portanto, isto significa que o funcionamento da agência é garantido pelos trabalhos e serviços que presta em matéria dentro da revisitação e que são pagos por as instituições. Para além disso, a legislação impõe que a agência seja reconhecida internacionalmente. Há duas entidades onde a agência deve estar representada. Uma é a ENQUA, European Network Quality Assurance Agency. E nós somos um membro da ENQUA. E o EQUART é um registro europeu das agências onde nós só poderemos entrar depois de um trânsulo de anos de funcionamento. Portanto, ao fim de três anos de funcionamento, nós temos que pedir uma avaliação da agência, o que está feito, e depois da avaliação da agência, para verificar que a agência cumpra os padrões europeus, o European Standard and Guidelines, haverá uma admissão no EQUART. Portanto, isto é basicamente a estrutura que garante a independência. Funcionamos, portanto, desta maneira. Acho que é um aspecto que é interessante, que foi importante em relação às situações anteriores. Quando há um sistema desses a funcionar, portanto, há um número grande de comissões de avaliação. Quem vai avaliar a engenharia química não vai avaliar o direito, quem vai avaliar o direito não vai avaliar a psicologia. Portanto, há um número muito grande de comissões. É muito difícil assegurar que todas as comissões usam exatamente os mesmos critérios. Portanto, o nível de exigência é o mesmo. Portanto, isso compete para o Conselho de Administração. Portanto, o Conselho de Administração pode tomar decisões de acreditação ou não, que podem não obedecer às recomendações da comissão. Podemos dizer que no primeiro ano, em 300 recomendações, houve 21 casos em que nós tomámos decisões contrárias à recomendação da comissão. Portanto, discutimos sempre isto com a comissão, chamamos a atenção, por exemplo, para que estava a aprovar uma coisa que não tinha em atenção os critérios de exigência que deviam ser aplicados, ou ao contrário. Portanto, ainda há casos em que uma comissão só aprova um determinado curso se for igual à da instituição. Portanto, é em minha casa que se faz bem e, portanto, se houver diferenças em relação ao que eu faço em minha casa, isso não é provável. Portanto, nesse caso, se nós tomámos uma decisão contrária, é o mais favorável do ICARA da Caixa. Portanto, basicamente, é este sistema. Agora, que imposições legais é que nós temos? Nós tínhamos uma imposição legal muito complicada. Portanto, o que estava na lei era que até ao fim de 2010, 2011, todos os ciclos de estudo deviam estar acreditados. Também, como na altura havia 5.200 ciclos de estudo, onde ninguém consegue fazer uma agreditação de 5.200 ciclos de estudo com visitas num período de idade. Portanto, era absolutamente impossível. E, por isso, nós tivemos também já uma estratégia para lidar com isto. E que estratégia é que nós usamos? Nós recebemos às instituições para indicar à minha agência quais eram os ciclos de estudo que queriam ter impulsionamento para o futuro, portanto, porque eles queriam permanente. E pedimos para demonstrarem que tinha condições para fazer. Ou seja, para distribuir o pessoal do centro, as instalações e outros recursos, para demonstrar que tinha capacidade para relacionar aqueles recursos. Claro que o que tinha acontecido nos últimos anos é que as instituições, ou um número seguinte de instituições, tinha andado a aumentar o número de ciclos de estudo, de licenciatura, de tratos e de autoramentos, sempre com o mesmo pessoal do centro, porque também não havia dinheiro para não ter mais pessoal do centro. E, portanto, quando se tentou distribuir o pessoal do centro para aqueles cursos de todos, não chegou. E, portanto, o resultado foi que o número de pedidos que foi apresentado correspondeu a uma redução de mais de 800 cursos em relação àqueles que estavam na Direção-Geral de Instituto Superior. Ah, sinceramente. Portanto, aquilo que foi proposto foi, em total, 4.276 ciclos de estudo, quando havia anteriormente cerca de 5.000 estudantes. da posse dessa informação toda. Portanto, nós construímos uma base de dados. Eu devia dizer que só foi possível fazer desta maneira, porque desde o primeiro minuto nós decidimos informatizar todos os processos. Portanto, se nós tivéssemos 5.000 processos em papel, ainda mais estávamos, ainda mais baixo papel, à procura de processos. Portanto, nós informatizámos tudo. E, portanto, existe uma base de dados na agência que tenha informação sobre todos os ciclos de estudo que estão em funcionamento. Quais são as disciplinas, qual é o número de horas de disciplinas, o número de alunos, quais são os docentes, o currículo individual de cada docente, o número de diplomados. Portanto, toda esta informação existe e está nessa base de dados. Portanto, a partir daí, foi possível ter programas que leem a base de dados. E, para cada ciclo de estudos, constroem um conjunto de indicadores. Sei lá, o número de percentagem de doutorados, o número de alunos por doutorado, o número de papers publicados, e, adiante. Portanto, é fácil, olhando para essa fileira de indicadores, detectar quais são aqueles cursos que, em princípio, aparentemente, olhando para aquilo que têm grandes problemas. E nós, dessa maneira, analisando a base de dados, retirámos cerca de 800 ciclos de estudo que o nosso entendimento tinha um problema. Portanto, e depois chamámos as instituições uma ou uma, e mostrámos os resultados a cada uma das instituições, e dissemos, olha, isto, nós encontramos isto, o que é que você acha? E o resultado disso foi desaparecer mais de 340 cursos por volta disso. Mas as instituições, perante os dados, perante a informação que estava na base de dados, chamando a atenção para que aquilo, provavelmente, teria um problema, voluntariamente, reduziram ainda mais os 300 e tal. E ficaram para o lado de 121, que estão, neste momento, a serem analisados com visitas num processo de acreditação. Peço desculpa, mas se tu, há aqui problemas no software, portanto, não consigo mostrar-vos as figuras. Bom, portanto, o que é que se passou? Dos 5.000 anos curtos que havia, quando houve 3.600 que tiveram a apresentação preliminar, portanto, serão agora analisados num ciclo de 5 anos, houve 1.200 que desapareceram, 800 e tal na primeira fase, e 300 e tal depois na segunda fase, quando se não resolve as dados. É 421 que os destinos serão conhecidos no fim do ano, ou em janeiro, quando se fizer esse primeiro ciclo de avaliação dos casos mais complicados. Os 3.600 ciclos de estudo que tiveram a acreditação preliminar, terão agora num ciclo de 5 anos, os ciclos de estudo vão ser divididos por 5 anos, e vão ser todos passados nas conclusões da acreditação. A ideia é que, no sexto ano, se fará de novo um exercício de recomposição da base de dados, para tornar dados e instituições, vão lá, desses cursos todos que têm aí, torne a fornecer os dados para a base de dados, e verificamos se têm ou não condições de funcionamento que nós vamos. Então, basicamente, basicamente é este esquema. Nós, o que achámos foi que, de facto, houve uma boa reação por parte das instituições. Muitas delas perceberam de fato a dificuldade de manter determinados cursos em funcionamento. E, face a isso, foi possível, sem grande problema, fazer esta primeira limpeza do sistema. Claro que agora vai ser mais doloroso, agora vamos começar a incidir sobre recursos que estão em funcionamento, e alguns deles não serão agreditados. E isso terá consequências, naturalmente, e consequências públicas. Mas, de qualquer maneira, até agora o sistema tem funcionado razoavelmente, e, como eu digo, a base do funcionamento e a facilidade de termos feito isso, foi, de facto, aquela decisão sábia de ter influenciado tudo desde o princípio. Se não tivesse feito isso, teria sido impossível chegar a esta situação. Na fase que agora se abre, vamos também fazer uma outra coisa, aliás, que começámos agora, que é fazer, enfim, ver-se junto das instituições, nós começámos a criar dentro de cada instituição, que são os sistemas internos de grande medida de qualidade. Porque, quer dizer, não é possível manter perpetuamente um sistema que vai expirar os recursos de todo mundo. Quer dizer, é um sistema demasiado caro, é demasiado dispendioso em termos de... querem ter os verbas, querem ter os trabalhos das pessoas para se manter internamente. Mas, no fim, aliás, a Inglaterra acaba de se introduzir uma nova nozão. É conceito de risco. Portanto, basicamente, o que é que eles dizem? Dizem que é necessário agora dividir as coisas em termos de risco e fazer incidir a avaliação, essencialmente, sobre as áreas onde há mais risco. Se calhar o autor de Cambridge não terá um grande risco de ter problemas, e que, se calhar, pode ser uma coisa para a amostragem, mas, se for uma universidade qualquer, em Paio Pires, se calhar o problema não é o mesmo, é que ter mais cuidado com isso. Portanto, o que significa? Significa que, no futuro, iremos passar a... pagar muito mais atenção aos sistemas internos de grande medida de qualidade e aos indicadores, e concentrar a atenção sobre aqueles casos que, em princípio, são mais problemáticos, fazendo, depois, uma amostragem nas instituições que, em princípio, não terão problemas. Por exemplo, olhando para a qualificação do corpo docente, instituições com 70% a 80% de pessoal docente do autorado, por exemplo, para a situação de instituições que têm centros de instituição muito bons ou excelentes, e, portanto, tudo isso está a ter em consideração para criar, depois, um sistema mais flexível e mais leve. O que aconteceu nesta primeira fase? Isto é algo que todos os peritos internacionais recomendam. É que, quando se inicia um sistema de acreditação num sistema de ensino superior completamente desregulado, como era o nosso, com cursos que nunca haviam ter existido, com instituições que nunca haviam ter existido, antes da agência começar a trabalhar, deve ser feita uma liberdade administrativa do sistema. Ou seja, antes da agência começar a trabalhar, o Ministério devia ter visto, caso a caso, instituições de curso a curso, que havia cursos que não cumpriam nem de perto nem de longe as agências que estavam na lei. Portanto, esses cursos nunca deviam ter existido. E nunca devia ter sido a agência a iniciar o seu trabalho por esta primeira fase. Porque, claro, causam sempre problemas, conflitos, as instituições, quando vêm lá aparecer as pessoas que já sabem que são dos piores para que forem escolhidos, já começaram a ficar preocupados. e, portanto, o trabalho é muito mais complicado do que se tivesse feito esse trabalho inicial, que, de facto, competiria ao Ministério fazer. E que foi prometido, mas que nunca se cumpriu. Uma última indicação tem que ver com o papel dos alunos. O que se está a observar internacionalmente é que os alunos cada vez participam mais nos processos de avaliação. Eu quero dizer que, quando nós olhamos para os desenvolvimentos a nível europeu e para a economia e para os desenvolvimentos do processo de Bologna, os indivíduos mais maltratados são os docentes. Porque, em verdade, os docentes não estão representados em parte nenhuma. Enquanto que os alunos, apesar de tudo, passaram para os clientes e como clientes ainda têm uma voz a dizer, os docentes passaram de académicos a empregados e, como empregados, a sua voz é muito menos ativa. Reparem no processo de Bologna, estão lá representados as associações de estudantes, estão lá representados os colegios de reitores, representados e horários, etc. Mas, provavelmente, os docentes, provavelmente, representados como docentes, não aparecem. E, portanto, eu devo dizer que os alunos, curiosamente, têm sido muito mais habilidosos há vezes em negociação política do que, por exemplo, os reitores. Eu fui reitor, mas, eu me confesso, os alunos, de facto, têm tido uma habilidade negocial em todos estes processos europeus muito superior aos do reitores. Foi assim que eles conseguiram, por exemplo, o que os europeus estão usando a guideline se mencionasse a presença dos alunos nas comissões de avaliação externa, por exemplo. Foi algo que eles ganharam em troca de um voto que tiveram de dar para formar uma coisa de Bologna e eles, então, em troca exigiram isso. E também têm tido, de uma maneira geral, posições bem mais corajosas e bem mais firmes do que os académicos e o senhor representam. Não posso esquecer que eu estive presente na reunião de ministros que ocorreu na Bélgica em 2009, só foi em 2009. A reunião de ministros que ocorreu na primeira parte foi em Lubaina, na biblioteca do Deputado de Lubaina, que é uma sala enorme, estão lá centenas de pessoas. e onde o comunicado dos ministros fala pela primeira vez o que eles chamam multi-level, que é multi-level, transparancitude, instrumentos de transparência a diversos níveis, ou multinível, que é um eufemismo para um sistema de terrenho. Porque os alunos foram os únicos que naquela sala, para conhecer ministros e de personalidades importantes, uma rapariguita romana que se levantou, foi os únicos que tentaram multiplicar o comunicado dos ministros para evitar o sistema de renda. Foram deixados absolutamente sós para tudo o resto. Por académicos, por UAP, por URAJ, por EMPA, por tudo. Ninguém levantou a voz. E como é evidente, ele foi aprovado. Portanto, o que nós iremos fazer no próximo ano, é uma experiência em que, pedindo às instituições que se voluntariam para tal, se inclua um aluno nas comissões de avaliação externa. Os alunos já foram selecionados, houve cerca de 200 candidaturas, vão ser agora treinados em novembro e dezembro, e depois espera-se que ele venha participar num exercício experimental durante o próximo ano como o relator da experiência. E é importante, principalmente, porque quando as comissões vão a uma instituição, nem sempre é fácil que os alunos abram, se abram e falem e falem tudo aquilo que vão falar. Primeiramente, numa instituição privada, é muito complicado que os alunos digam qualquer coisa sobre o que se passa realmente na instituição. E quando um aluno presente, provavelmente será mais fácil. Eu tenho um exemplo muito interessante. uma vez eu fiz uma avaliação no estilo e ao fim de 15 minutos o aluno me tinha aberto a boca. Vinha lá, comecei, me dote, algumas coisas e tal. Até que um me disse, olha, sabe, é assim. Nós fomos treinados por nossos pais, a não experimentar opiniões em público, nunca sei o que pode acontecer. Mas pronto, portanto, basicamente, o que nós teremos fazer no futuro é lançar este sistema em cinco anos, com um sexto ano em que será feita a base, apostar mais agora nos senhores internos de grande responsabilidade e avançar com a participação da Lula. Muito obrigado. 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 Obrigado.